Boa tarde, peça nova. Aqui é o pessoal do Gardene Azul. Carne de primeira. Carne de primeira qualidade, cheio de bola. Domingão velório do Neymar lá. Ai meu Deus, o Neymar é meu passaringente, é meu passaringente, morreu. Já vou lá, gente. Aqui é o pessoal Tudo Amigo. Do Gardene Azul, pessoal. Boa tarde para todos, estamos juntos. Aqui é o pessoal do Neymar, a festa. Esse aqui é o amigo aqui, o russo, a esposa dele, a amiga. E aqui é o filho dele, o Guilherme. O Guilherme só está aí, clicando. Todo mundo aí festejando, todo mundo alegre aí. Boa tarde para todos, peça nova, família. Isso aqui é tudo família, gente. Boa tarde para todos. Isso aqui é o Neymar, o dono do torneio, CPRJ. Isso aqui é os amigos dele. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Beleza. E aí, como é que está? Todo mundo gostando da festa? Tranquilidade. Tranquilidade, boa tarde. Tudo amigo aqui, ó. Amigo do Ney. Aqui é a esposa também do amigo aqui. Está comendo, mas está todo mundo feliz. Boa tarde, tudo bom? Felicidade aí. Amiga. Tudo bom, amiga? Tudo bom aí, amigo? Beleza? E aqui é o amigo também que ganhou. Filmei lá atrás, o DJ aí, a família. Os amigos dele também estão aqui para prestigiar. Faz isso uma homenagem. Todo mundo feliz. E esses aqui são os meus filhos. Olá. Oi. Fala, amigo. E aqui é minha linda. Amigo. Boa tarde para todos. É mania de falar, amigo. Amigo, boa tarde. Tamo junto. Oi, com essas topas do YouTube. Oi, com essas topas do YouTube. Tamo junto. Vamos. Essa é a vitória. Boa tarde, pessoal. Tamo junto. Parque de raça geral.